O projeto Geração Consciente Empreendedora foi pensado durante a pandemia e a ideia foi trabalhar as disciplinas escolares de forma transversal e interdisciplinar, ligada à tecnologia. R$ 9,00 mais... Era um plano de negócios que os estudantes trariam produtos reciclados e através desses produtos a gente ia montar um mercado. Então eles iam fazer a inauguração do mercado, eles iam fazer panfleto, eles iam mexer com toda a parte financeira. Então está aberto o nosso mercadinho, palmas para o nosso mercadinho. Inauguramos, vamos para a prática. O projeto foi ampliado e foi realizada uma ação empreendedora, chamada de Biscoito Fabuloso, com a venda dos produtos às famílias dos estudantes. Os itens foram apresentados no Mercadinho Fabuloso, nome dado pelas próprias crianças e um terceiro e novo elemento surgiria. Criamos o Banco Fabuloso, que foi uma junção financeira dentro do projeto. A ideia foi transformar os componentes interdisciplinares, todos os componentes portugueses, matemáticas, dentro desse mercado. O financeiro ele entrou porque não tem como eles irem para o mercado sem dinheiro e sem cartão de crédito. Então nós incluímos o cartão de crédito nesse plano. E o Biscoito porque eles precisavam ter a noção de onde que vinha o dinheiro, que é gerado todo o custo. A todo instante o projeto estabeleceu uma conexão entre o empreendedorismo, educação financeira e o desenvolvimento socioemocional das crianças. Nós falamos de dinheiro, eles tiveram um senso de responsabilidade, eles tiveram um senso de proatividade, eles conseguiram ultrapassar as barreiras da diversidade, eles conseguiram se manter unidos, eles conseguiram se manter focados. A tecnologia foi usada de forma integral. Eles usaram as ferramentas do Google for Education, assim de ponta a ponta. Nós usamos o Jamboard, eles fizeram jogos com o Jamboard. Nós utilizamos o Meet para fazer reuniões com uma advogada fora para falar de leis do consumidor. Eles usaram as planilhas do Google for Education, então eles fizeram apresentação, criaram gráficos. Eles fizeram formulário, eles votaram dentro dos formulários com os nomes do mercado. Então, assim, tudo o que eu pude absorver dentro do tecnológico para trazer os componentes dos livros que a gente tinha didáticos para os Chromebooks, nós usamos. Você está devendo mais 20? E agora, como eu vou fazer para pagar? Aí, eu pago 24, eu tenho que trabalhar mais 20 reais. É isso mesmo. Tem que fazer o grupo estudar para acertar mais quiz, né? Tem que trabalhar, tá certinho. Não é você transferir conhecimento, mas é você fazer com que eles se tornem protagonistas, né? E eu senti isso. Eu senti que eles foram protagonistas. Hoje, eu lido deles, eles não são estudantes, eles são os protagonistas do projeto. E eu já não sou mais a professora, eu sou a mediadora. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E aí E aí Obrigado.